Hello English Student, bem-vindos a mais um English Tips, sempre aí com expressões, vocabulários novos ou aquelas diferenças que causam confusão. Para você alcançar a segurança na comunicação é importante entender tudo isso e essa é a intenção do nosso English Tips. Hoje uma palavra muito utilizada e você já ouviu, com certeza em séries, em filmes, também músicas e numa conversa informal aí também é utilizada. É um palavrão, a palavra fuck. Fuck, você já sabe o significado no sentido de palavrão, mas hoje eu gostaria de deixar aí uma utilização dela muito legal, que é usado informalmente numa conversa de rua, num chat, ok? Beleza? O que significa então fuck? Numa frase ele vem ali para enfatizar ainda mais o que você quer dizer. Por exemplo, se eu dissesse I'm hungry, eu estou com fome, correto? I'm hungry. Agora se eu disser I'm fuck hungry, eu estou com uma muita fome. Aí você pode usar ali, eu estou, né, o palavrão em si, o significado, mas eu estou com muita fome, com fome demais. I'm fucking hungry, ok? Outra ideia, por exemplo, se você falar assim, olha, eu tive uma ideia. I had a idea. I had a idea. Eu tive uma ideia. Ok? Aí você pode dizer I had a fuck idea. I had a fuck idea. Eu tive uma... puxa de uma ideia, né, uma ideia massa, uma ideia aí, né, muito legal. E aí você quer expor aquilo. Então eu dei dois exemplos, mas ele sempre, o fuck, ele está sempre entre ali, no meio das frases, para enfatizar, para você deixar aquilo ali com um resultado ainda mais forte na sentença. Deu para entender? E como são coisas utilizadas no inglês, independente de ser palavrão em alguns casos ou não, está aí para você a dica do nosso English Tips. E se você fala informalmente, se você costuma usar esse linguajar, muitas pessoas usam, está aí para você a dica. Thank you so much for watching this video. See you next English Chip. Bye, bye.